E aí, galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Wesley Marinho, sou professor do curso Progressão Autêntico. Estou aqui pra dar uma dica pra vocês com o nosso famoso bizuraço. Esse daqui é bizu extreme. Esse daqui é pra ajudar você na hora lá da sua prova, tanto para os concursos militares quanto para o seu temido Enem, que com a gente vai ser moleza. Gente, uma das principais dicas que eu dou pra você é a Ana Vargas. Wesley, por que a Ana Vargas? Gente, Ana Vargas vai ser um dos principais governos do Brasil. Getúlio Vargas vai ficar 15 anos no poder. E você tem que se lembrar do governo provisório. 1930 a 34. Wesley, por que esse governo provisório é importante? Você vai ver que Vargas estava provisoriamente no poder. Você tem que se lembrar da suspensão da Constituição de 1891. Você também tem que se lembrar da crise do café. E Vargas, para acabar com essa crise, ele criará a CNC, Conselho Nacional do Café. É, vai ser nesse momento que ele manda queimar o quê? As sacas de café. Tudo bem? Lembre-se dos interventores, da criação dos ministérios, ministérios e também da Revolução Constitucionalista de 1932, onde São Paulo é São Paulo. Tentou tirar Vargas do poder. E você vai ver que vai ser por causa disso que Vargas agora criará a Constituição de 1934, aquela que cria a lei trabalhista, extinção do cargo de vice-presidente, onde ele vai pedir eleições indiretas e a gente agora vai falar o quê? E vai ser por causa dessa Constituição que iniciaremos o quê? O governo constitucional de Vargas. Mas, gente, tem como a gente falar do Brasil se a gente falar da Europa? Se a gente falar dos Estados Unidos? Claro que não. O que está acontecendo agora, nesse momento, na Europa? A Revolução Russa, os regimes totalitários. E vai ser por causa disso que agora vai ser durante esse governo constitucional que nós teremos a formação de dois partidos políticos. A A e B, de influência fascista, e a ANL de origem o quê? Socialista. E é nesse momento que a ANL está crescendo. E qual é o grande medo de Vargas? Sair do poder. E ele quer sair? Não. Então agora ele fechará a ANL. Aí você vai falar, mas o Aisli, qual é a importância disso? Tudo, porque você vai ver que quando agora ele fecha a ANL, ele vai continuar no poder. Só que a ANL vai aceitar isso? Não. E agora teremos o quê? A intentona comunista. Quando agora a ANL tenta tirar Vargas do poder. Só que deu certo? Não. Só durou dois dias. E você também tem que se lembrar dos líderes da intentona. A Gil do Barata, Luiz Carlos Preiss e Olga Benário. É, a Olga. Eles tiveram um caso, Luiz Carlos Prestes e a Olga. E desse caso surgiu uma filha, que será chamada de Anitta. Ah, Wesley, cantora? Não, pelo amor de Deus, não. Anitta Prestes, professora doutora. Tudo bem? Mas aí é que está. E presta atenção que dois anos se passaram. 1937, eleições presidenciais. O Vargas quer sair do poder? Não. Não. E ele pode participar dessas eleições? Também não. Mas ele quer sair do poder, gente? Não. Então olha pra cá. Você vai ver que vai ser nesse momento que ele vai criar um falso plano falando que os comunistas querem invadir o Brasil. Conhecido como plano Cohen. Ou Cohen, como você queira falar. Onde, junto com A e B, ele agora fará o quê, gente? Um falso plano falando que os comunistas querem invadir o Brasil. Isso é verdade. Não, né? Então, você tem que se lembrar que vai ser por causa desse plano Cohen ou Cohen, iniciaremos agora o Estado Novo. Por quê? Você vai ver que agora Vargas cria ou ele fará o Estado de Sítio quando ele fecha o Congresso. E agora nós entraremos no Estado Novo, que vai ser o período mais autoritário de Vargas. E você tem que se lembrar disso. Wesley, Vargas, ele é fascista? Não. Mas ele tem a influência. Tudo bem? Tanto que, se você parar e ver, a Constituição de 1937, ela tem a influência da Carta de Olavoro. A Constituição italiana da época, que era fascista. Ele também vai ter a influência da Constituição o quê? Polaca. Da Constituição polonesa. E você tem que se lembrar da CLT, da DIP, da DASP, da DOPS. Você também tem que se lembrar dos sindicatos pelegos. E outra também, valorização do samba exaltação. Por quê? Você vai ver que samba, na época, era o principal agente cultural. Ele estava no meio da população mais humilde. E você vai ver que samba era coisa de bandido. Olha só que coisa interessante. Então, quando Vargas agora, ele oficializa o samba, ele legaliza, vamos colocar assim, o samba, ele está querendo se aproximar da população. Então, quando ele toma essas medidas nacionalistas, ele está se aproximando de quem, gente? Do povo. Também você tem que se lembrar da política industrial de Vargas. É, investimento na indústria de base, aço e o ferro. CSN, Companhia Vale do Rio Doce, conhecida também como CVRD ou Wesley CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Mas ele só criará essas companhias devido ao investimento do capital norte-americano. Por quê? Porque o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial junto com os Estados Unidos. Ou seja, junto com os aliados. Você lembra dos aliados? Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Tudo bem? E você tem que se lembrar que é nesse momento que o Brasil, ele estava meio dúbio, né? Ele não sabia quem apoiava. Ou ele estava esperando um possível vencedor para que pudesse se aliar. Tudo bem? Tranquilo? Mas aí é que está, qual é o grande medo dos Estados Unidos? Que o Brasil apoiasse a Alemanha. Então agora, para evitar isso, você tem que se lembrar que os Estados Unidos fará a política da boa vizinhança. É, aquele desenho, Pato Donalds e Zé Carioca. Lembra disso? E isso vai fazer com que agora o Brasil se aproximasse dos Estados Unidos? Mas, Wajer, tudo bem, até aí eu entendi. Mas qual vai ser o estopim? Qual vai ser o motivo para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial? Gente, fácil. Quando agora submarinos alemães afundam navios brasileiros. E é nesse momento que o Brasil vai declarar a guerra. E é onde a gente vai criar a FAB e a FEB. Tudo bem? Só para você se lembrar. E, automaticamente, quais foram as principais batalhas? Montese e Monte Castelo. Só que o Brasil vai vencer essa guerra junto com os aliados? Vai. Só que temos um pequeno problema aí. O Brasil está vivendo uma ditadura de influência fascista. Luta com os Estados Unidos, que é uma democracia. Luta apoiando os Estados Unidos, que é uma democracia. E os dois vão se unir para lutar contra quem? Alemanha e Itália. Mas se lembra que o Brasil tem influência do fascismo italiano? Isso não vai gerar uma loucura? Claro que vai, né? Tanto que você vai ver que vai existir um grupo que fará o que nós chamaremos de Manifesto dos Mineiros. E esse Manifesto dos Mineiros, eles exigem a redemocratização do Brasil. E Vargas vai conceder essa redemocratização, inclusive anistiará os presos políticos. O Luiz Carlos Prestes, que estava preso desde a intentona comunista, será solto. E agora nós teremos a formação dos partidos políticos. Para você se lembrar, PTB, PSD, a volta do PCB e a criação da UDN. O PTB e o PSD, ambos apoiavam Vargas. Mas o PTB é de origem popular e o PSD de origem elitista. PCB, de origem popular. E a UDN, se lembra da UDN, que vai ser o calo no pé do Vargas. Você vai ver que a UDN de Carlos Lacerda vai ser a oposição. Tudo bem? Então, por essas eleições presidenciais, a UDN não vai aceitar que Vargas participe. E agora, quando a UDN não aceita a participação de Vargas, Vargas não vai participar. Mas vai existir um movimento popular, ou seja, a população com o apoio do PCB criará um movimento chamado queremismo. Queremos a volta de Getúlio Vargas no poder através da democracia. Mas Vargas participou? Não. Mas ele vai ficar de fora? Não. Teremos as eleições presidenciais. Você vai ver que agora Vargas indicará o Marechal Eurico Gaspar Dutra. O PCB indicará o Iedo Fiúza. E a UDN, Carlos Lacerda. Gente, quem vai vencer? O Dutra, né? E o Dutra só venceu porque foi indicado por quem? Por Vargas. Mas Vargas ele era bonzinho, gente? Claro que não, né? Você tem que se lembrar muito bem que Vargas indicou o Dutra para que nas próximas eleições o Dutra apoiasse quem? Vargas. Tanto que você vai ver que de 1946 a 51, quem fica no poder? Dutra. Depois de 51 a 54? A volta de Vargas. Mas isso daí é um outro papo. É uma outra dica. Então, galera, essa foi a dica do Bisuraço. Galera que quer fazer UERJ, boa prova da UERJ. Galera do Militar, continue estudando. Estamos com vocês. Veja o nosso canal, tá bom? Siga as nossas redes sociais. Esperamos vocês. Um abraço. Valeu.